Música 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 Você vai ver Você vai ver Música Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você